O êxodo rural no Brasil é um fenômeno já antigo que é quando os trabalhadores rurais saem das zonas rurais em direção aos centros maiores e mais desenvolvidos. Só que isso tem se agravado principalmente entre os jovens. Segundo dados do Censo Agropecuário divulgado na semana passada em Santa Catarina, o número de agricultores com menos de 45 anos é quase metade do que foi registrado 10 anos atrás. Entre os motivos estão a falta de incentivos para os jovens permanecerem no campo e a desvalorização dos produtos. Há quatro anos Luiz Carlos trabalha na parte administrativa de uma empresa de confecções. O jovem de 22 anos se formou na área em 2017 e sonha alto com a carreira. Projeta ser um empresário de sucesso. Luiz Carlos é um dos jovens que decidiu deixar para trás o campo onde nasceu e cresceu. E não quis seguir a profissão dos pais, que são agricultores. Eu via que não era algo lucrativo, satisfatório para eles, por incansáveis vezes que eles chegavam em casa, comentando que a próxima safra vai ser melhor. Sempre nessa esperança, mas nunca algo real assim. O êxodo rural entre os jovens não é de agora. Os pais de Luiz Carlos vêm de uma geração que também não foi incentivada a ficar no campo. Dos irmãos deles, poucos continuam na agricultura. De sol a sol, dependendo do clima e sujeitos a intempéries, a lida diária não é fácil. O casal resiste, planta arroz, limão, aipim, melancia e cultivos para subsistência. E confessa, não quer a mesma vida para os filhos. A gente viu o sofrimento dos nossos pais, que criaram um monte de filhos, sempre naquela dificuldade. Uma luta que, quando chega para colher a safra, nunca dá o que a gente espera. E assim a gente não tem muito incentivo também. A gente planta, mas eu não sei se eu vou colher. Eu dependo de clima e depois dependo de alguém que queira comprar esse produto. E de que preço eu vou conseguir vender. E meus filhos viram isso desde criança. E eles sempre diziam, ano que vem vai melhorar meus filhos, ano que vem vai melhorar. Quando eles pediam um brinquedo. E esse ano nunca chegou. Segundo os dados do Censo Agropecuário, feito pelo IBGE no ano passado, e divulgados agora há poucos dias, o número de agricultores em Santa Catarina com menos de 45 anos, caiu mais de 40% nos últimos 10 anos. Em contrapartida, o número de agricultores com mais de 55 anos aumentou bastante. Esses dados só reforçam uma realidade que já é conhecida. Os jovens não têm mais interesse em continuar no campo. Para quem vive hoje da agricultura, alguns fatores contribuem para o abandono do campo. Entre eles está a falta de políticas de incentivo para os jovens e a falta de valorização dos produtos agrícolas. Em Itajaí, cerca de 300 famílias vivem somente da agricultura e outras 300 vivem parcialmente da agricultura. O avanço e a proximidade da cidade e da área rural também incentiva que os jovens busquem outros tipos de trabalho. O principal fator que nós consideramos é a baixa remuneração que eles vêm recebendo historicamente pelos seus produtos. Isso é um desestímulo ao jovem que pretende utilizar a atividade agrícola como uma fonte de renda. Então o que ele faz? Ele prefere procurar outras atividades mais rentáveis ou até mesmo procurar um emprego numa indústria na região ou no comércio que são abundantes essas ofertas. Em Itajaí, a Secretaria de Agricultura tem se esforçado para mudar essa realidade. O município mantém uma frota mecanizada disponível aos agricultores com o custo mais baixo e pretende também frear o crescimento urbano em direção ao campo. A nossa preocupação é manter essas áreas agrícolas intocáveis pela exploração urbana para garantir que Itajaí tenha pelo menos um cinturão verde porque nós temos um mercado excelente aqui e as pessoas podem ainda obter uma renda razoável da agricultura. A gente torce até para que a área da agricultura no geral cresça, que os benefícios do agricultor sejam maiores daqui para frente, mas as esperanças são cada vez menores, acredito.